O episódio 18 de Blue Lock está prestes a ser lançado e muitos se perguntam sobre quando ou onde assistir o episódio. Bem pessoal, então é por isso que hoje nesse vídeo vamos estar falando sobre o episódio 19 de Blue Lock, a data de lançamento e onde você pode estar assistindo. Bem, bem, então antes de começar, se tio for novo por aqui, já deixa o like e se inscreve aí para estar sempre dando mais motivação para continuar com o canal. E eu sempre estar aqui trazendo várias informações sobre vários animes e mangás. Sem mais enrolação pessoal, o episódio 19 de Blue Lock terá seu lançamento na plataforma de streaming da Crosshow no dia 18 de fevereiro. Já o horário que o episódio 19 de Blue Lock será exibido será às 14 horas da tarde, lembrando para os usuários prêmio da Crosshow. Bom, mas para você que não é assinante nem usuário prêmio da Crosshow, o episódio 19 de Blue Lock terá no máximo uns 30 minutos de atraso, chegando assim às 14 e meia da tarde. Ou às vezes pode até demorar uma hora, chegando assim às 15 horas da tarde. Bom, agora onde você pode estar assistindo o episódio 19 de Blue Lock depois do seu lançamento? Bom, para você como aplicativo, eu recomendo o Bat Anime e como site, eu recomendo o melhor, o Anime Fire. Essas serão as únicas melhores plataformas online que o episódio 19 de Blue Lock chegará mais rápido. Lembrando que se houver algum tipo de atraso, é seu aplicativo ou site, mas se houver, lembrem de usar esses aí que eu recomendei, hein? Mas enfim pessoal, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quando tiver mais informações sobre vários animes ou mangás da temporada, eu já trago aqui para vocês. Ah, e olha, não se esquece de se inscrever e deixar o like, hein? Bom, até uma próxima pessoal.